E aí tropinha, beleza? Aqui o Clube trazendo mais um gameplay, dessa vez estou aqui no Megamon Hoje eu vou trazer para vocês os melhores itens para vocês pegarem aí no evento, tropa Isso mesmo está tendo aqui o evento, né, de packs, eu comprei vários packs aqui para pegar itens lendários E estava analisando, vou trazer para vocês aí o que eu achei de cada item aí E quais são os melhores para vocês pegarem, né, de cada item não, não vou passar por cima de todos os itens Vou falar sobre alguns aqui, como eu tenho 5 aqui para escolher, vou falar sobre esses 5 Sobre alguns pokémons mais específicos, né, que são os mais ótimos do jogo Para vocês entenderem como os itens estão funcionando e quais aí que estão valendo um pouquinho mais a pena na minha visão Apesar de eu não saber aqui 100%, né, de acordo com algumas bases aqui de estudo Vi o vídeo ali do Demas, vi os vídeos gringos ali, analisei também os itens por conta própria Para trazer o melhor aqui para vocês, beleza? Então, bora lá, mostrar para vocês aqui todos os itens, né, tá, essa página aqui completa de itens E você vai poder escolher um deles, né, quando você comprar este pacote E eu vou estar trazendo agora itens para vocês estarem escolhendo Um dos itens que eu vou estar escolhendo, tropa, na real não é um para vocês escolherem É um que eu vou escolher, aí vocês podem usar de base para vocês escolherem para vocês também, beleza? Um dos itens que eu vou estar escolhendo vai ser esse Mega Patins, tropa Isso mesmo, esse Mega Patins parece bem interessante no meu ponto de vida aqui Estava analisando ele direitinho Após carregar aumenta de dano reduzido em 8%, tipo assim, o dano é redução de dano, né, em 8% E aumento de resistência a críticos, então, tipo assim, a chance de você tomar um crítico é reduzida em 8%, isso também é bem nice, né Porque o dano crítico é muito maior do que um dano normal, então se você trocar essa passiva aqui, você toma menos dano ali Acaba sendo interessante, esse item, ele é mais focado para tanques e suportes que são um pouco mais tanques Xerne, Celebi, Giratina, Kyurin e por aí vai, beleza? Pokémons nesse estilo mais parrudo, beleza? Então, né, um item bem interessante Nas batalhas, cada pokémon da sua formação tem 20% de chance Depois de acionado, diminui em 10%, então a primeira vez é 20% Depois que ele troca, ele vai diminuir para 10% O dono tem 15% de chance extra de imune, então o dono também tem 15% de chance Ele tem a primeira vez por 20, mas depois ele continua sendo 15 Mas os outros aliados, eles vão ter em 10% de chance, né, de não tomar dano de ultimate, tropa Então, tipo assim, o cara te deu uma ultimate, você tem 20% de chance a primeira vez De não tomar o dano daquela ultimate, tropa Isso é muito, muito, muito absurdo, beleza? É 20% de chance, tipo, é uma chance bem alta já, né Tipo, a cara, 5 ultimate, tu vai tankar uma Então isso já é bem interessante, beleza? Então, só de ter essa chance a mais aí, pro time inteiro, tropa Você usa um desse só, você só precisa de um E ele vai procurar esses 20% pro time todo Se você tiver mais de um, ele vai continuar procurando como se fosse um só, beleza? Ele vai funcionar só por um, não vai funcionar por todos os itens, beleza? Então, muito, muito forte E pode bloquear no máximo duas vezes Então você toma uma com 20% de chance Depois, se você tomar outra, você tem 10% de chance Então eu vou estar colocando, talvez, no meu célebre ou na giratina Esse item aqui pra proteger meu time todo Então vai ser um item suporte que vai valer pro time todo aí Beleza, tropa? Segundo item que eu vou estar querendo Vai ser esse espelho visível aqui Pra colocar no Xenia Qual que é a habilidade desse espelho, tropa? Esse espelho mágico, ele reflete a luz Na verdade, após carregar, o HP aumenta em 25% Então você vai ter 25% a mais de HP máximo, beleza? Nas batalhas, na primeira rodada, aplica shield a todos os aliados com 10% do próprio HP máximo Então, tipo assim, o Xenia já tem muita vida Ele é baseado nas vidas porque ele dá muito escudo e coisa do tipo já pro time Nos primeiros turnos, né? Ele vai dar esse shield de 10% pro time inteiro, tropa Então o seu time todo vai ter 10% a mais de HP Se conta 10% de cada pokémon e você tem 5 aliados ali na hora da batalha Isso dá um total de 50% a mais de vida pro seu time E o Xenia já dá aquela proteção pro time, tudo direitinho Então esse item vai ficar bem absurdo nele E esses 25% a mais de vida dele vai funcionar junto com as passivas do Xenia Que ele tem a ver com o HP máximo dele Igual aquele chifre que ele bota nos seus aliados, né? Aquele alce que aparece em cima deles Então, aquilo ali, ele dá 100% do HP do Xenia Pro aliado que tá com aquela passiva E nisso aqui, o Xenia vai ter 25% a mais de HP Então ele vai dar mais HP pro seu aliado Então pode ver que esses itens que eu estou escolhendo aqui São mais defensivos e protetores aí pro meu time, beleza? Beleza? E durante o Shield existe também controle de aumento imune Então a imune, a controle de grupo ali aumentada em 3% Então você tem 3% a mais de chance de não tomar um controle de grupo O que aumenta também Aí é a chance de você ganhar uma partida ou não É diminuir aquela RNG do jogo Dos caras ficais que estão se tornando várias e várias vezes ali Tipo o cérebro, meloeta, girache e por aí vai, beleza? Até mesmo o Xenia que dá uns controles e outro Você vai ter chance de não tomar aqueles controles aumentaram em 3% Não é muita coisa, mas já tem um aumento extra Que melhora um pouco o RNG a seu favor Então esse espelho e esse patins aqui Vai ser dois dos itens que eu vou estar pegando, beleza? Agora a gente vai falar de itens, tropa Raikweza Pro Raikweza, existe a opção do óculos de segurança, né? Esse óculos aqui E também essa banda de Namax aqui Esses dois itens são muito bons pro Raikweza Só que passar a Macau Que esse item pode ser interessante nele também Que esse item aumenta aqui Após carregar Bônus de dano aumentado em 15% Então você vai dar 15% a mais de dano O que é bem interessante E taxa de controle aumentada em 8% Eu vou testar esse item no Raikweza Mas o meu Raikweza já tem esse óculos Então se esse item der ruim Eu vou jogar ele pro meu Ivelto E não vou comprar a máscara do Ivelto, beleza? Porque eu quero fazer o teste Tem outros itens aqui também Que eu estou interessado Aí eu vou fazer o teste Se não der muito certo Eu vou jogar no Ivelto Porque aumentar a chance de controle do Ivelto É interessante Porque o Ivelto petrifica o time inimigo E tem o Celebi também Que ele joga aquelas raízes no time inimigo Então eu posso usar tanto no Celebi Quanto no Ivelto Provavelmente no Ivelto E vou deixar espadinhas pro Celebi Então é uma opção aí de item, né? Me falaram que ele é bom É ok aí E eu vou estar testando Então não é um item concretizado Que é bom mesmo não, beleza? Mas eu vou estar testando E se for bom Ao decorrer dos vídeos aí Em outros vídeos Ou na live mesmo Eu respondo pra vocês Se o item valeu a pena Ou não, beleza? Então vai ser tipo um chute meu aqui Por causa de recomendação Se for bom mesmo Passo pra vocês depois Se não for, né? Aí vocês não gastaram O seu recurso à toa O que realmente já é Garantido É o óculos de segurança E o Dinamax E o Dinamax Bem de aqui, beleza? Então esses dois itens É bom pro Raikweza E esse daqui Eu vou estar testando Se for ruim Eu vou botar no Ivelto Igual eu falei, beleza? E volta essa máscara Seria bem melhor Mas eu quero poupar algum item, né? Caso esse item for bom No Raikweza Eu vou usar esse óculos No Ivelto Então de todo jeito Raikweza e Ivelto Vai ter itens, beleza? Então eu tenho que intercalar Esses dois aqui Porque meu time Eu vou mostrar pra vocês aqui Meu time Meu time tá com como? Primal Graldo Raikweza Ivelto Xenas Giratina E Celebi Então eu preciso de item pro Celebi E item pro Xenas Que foi os que nós já escolhemos Agora eu vou mostrar pra vocês O item que eu vou escolher Pro Giratina E aquele item que eu falei Eu vou escolher pra um desses dois Dependendo de qual for Melhor ali Né? Neles ali Na hora que eu estiver utilizando Vou mostrar então O item que eu vou escolher Pro Giratina Vai ser essa Pokéflauta Troca Essa Pokéflauta Me chamou a atenção Pelo fato de ela aumentar A PDF, mano PDF Você vai Tancar um pouco mais As Raikweza Vai tancar um pouco mais De alguns outros Pokémons aí Beleza? Vamos ver se tem aqui Na Pokédex Qual que é o ataque do Será a hora, né? É um Pokémon que vai vir aí No futuro Aqui não fala sobre A habilidade dele Pra ver se era PDF Ou SPD Mas aqui acho que a gente consegue ver Só pelo Scale da habilidade dele, né? Ele tem mais Deixa eu ver P-Ataque 112 SP-Ataque 102 Provavelmente ele é P-Ataque Então, né? Isso aí já vai ser bom Até contra possíveis Né? Será a hora futuramente Mas, né? Eu tô mostrando ali pra vocês O que me chamou a atenção Nesse item Foi na parte em que Nas três primeiras rodadas Aumenta 14% de bônus De dano Para um Pokémon aliado Com maior ataque Mano Meu Raikweza já bate bem Tá ligado? Se eu aumentar mais 14% De bônus Pro Raikweza Eu acho que ele vai dar Mais dano ainda Então, tô tipo assim Pegando um item Que vai ser bom defensivamente Que aumenta a PDF E aumenta o Damage Reduction, né? A redução de dano Isso é bem interessante também 8% de Damage Reduction É bastante coisa Vai aumentar a PDF E vai aumentar o dano Do meu Raikweza Então, 14% a mais de dano Pro meu Raikweza Pode ver que a gente tá focando Mais ali num Um pouco de suporte Com controle ali Nos nossos itens, né, tropa? Isso aqui vai parecer Bem interessante Eu achei que isso aqui Tem um potencial Eu vou tá pegando Um desse também Pra poder estar testando, beleza? Isso aqui parece bem bom Aí pra estar testando Então, deixa aí nos comentários O que vocês acham Desses itens aí Mas, são os itens Que eu tava analisando aqui O que eu achei Que não pode faltar É o Patins Mas o Espelho De resto, acho que Todos os outros São situacionais E aí vai faltar O último item Pra escolher, tropa Eu poderia escolher a máscara, né? E deixar um item de fora Mas, eu quero escolher Um item pro Graaldo também E aí eu vou deixar Esse item Não vou pegar por enquanto não Porque eu tô na dúvida Entre a máscara do professor E o Mega Relógio, tropa Esses dois itens Parecem interessantes, tá ligado? Eu vou mostrar aqui Pra vocês a passiva Depois de carregar A redução de dano De habilidade especial Que isso aqui é da Ultimate, beleza? É aumentado em 15% Então, tipo assim Danos de Ultimate Vai ser reduzido em 15% 15% já é bastante coisa A velocidade de recuperação Da Raiva aumenta em 5% Então, você vai conseguir Dar mais Ultimates ali Na partida Aumenta 5%, né? Em Batalhas Quando recebe um ataque Ultimate Recupera instantaneamente HP igual a 12% do HP máximo Isso aqui é bem interessante também Você tomou uma Ult Já recupera 12% do HP máximo O valor excedido Vamos supor Você tá com 100% de vida Tomou uma Ult Perdeu 8% da vida Aí você vai ficar com 4% de Over, né? Esse Over vai passar Como escudo, né? Então, é bem interessante E 12% de redução de dano Por duas rodadas Então, tipo assim Tomou Ultimate Você já ganha redução de dano Também Então, você vai ter redução a Ultimates, né? Que, por exemplo Você vai tomar uma Ult ali Vai ser a rodada de Ult Então, você vai tomar várias Ult seguidas Então, nisso Você já vai ter esses 15% a menos E vai ter 12% a mais também De redução de dano Por duas rodadas O efeito é empilhado E pode ser ativado até duas vezes Então, tipo assim Tomou a primeira Ult Tomou a segunda 24% a menos de dano De Ultimate Que você vai tomar ali De redução de dano No geral, né? Pra skill Pra qualquer coisa Se você tomar duas Ult seguidas Isso me parece bem Broken Bem forte Isso aqui agora Seria mais individual Pro próprio Grawl do mesmo Pra ele aguentar a pancada E dar muito dano Então, isso aqui Me pareceu bem interessante Pra ele Pra ter uma sobrevivência Ainda maior Só que esse relógio Né? Tava analisando aqui Me pareceu um pouco Que também Talvez eu até compro Um item a mais Pra ver se eu pego Um relógio Ou uma máscara Dessa, tropa Eu achei esse relógio Também interessante Olha pra você ver Depois de carregar O HP O HP aumenta em 15% Isso aí já aumenta 15% de HP Taxa de reflexão Aumenta em 8% Só uns danos Refletidos, né? Tipo, quando apanha Dá um dano assim No oponente Coisa do tipo Aumenta em 8% Esse aqui não é muito importante Mas o HP aumenta em 15% É ok, né? Mas essa reflexão de dano ali 8% Acho que não é tanta coisa assim não Apesar de O Grawl do tomar pouco dano Então Acaba refletindo bem pouco, né? Talvez esse item Seja um pouco melhor Pro Solgalho Mas olha esse aqui Dispara quando o portador Está próximo de desmaiar Quando você está quase morrendo, né? Vai aplicar o efeito Causa ao inimigo Com maior ataque Reduzindo seu SP ataque IP ataque Em 24% E damage reduction Em 12% Cara Você vai diminuir o ataque E o special ataque do cara Em 24% Quando você está quase morrendo Do oponente com maior ataque, né? Causa com maior ataque Então tipo assim As raíquisas da vida Tá ligado, tropa? Aquelas mega raíquisas Elas beneficiam dos dois ataques, né? Então pra raíquisa Que provavelmente vai ser O pokémon com maior ataque Special ataque do oponente Vai reduzir 48% De dano, tropa De SP ataque IP ataque Tipo vai Diminuir muito o ataque Da raíquisa, tá ligado? Isso aqui vai dar um nerf absurdo No oponente Então tipo A gente enfrenta muitas mega raíquisas Isso aqui parece muito Muito, muito interessante Mas só aplica Quando você está quase morrendo, né? Então eu deixaria no grau Porque quando ele está quase morrendo Ele já fica naquela forma Besarca dele Lá boladona E tipo Isso parecia bem Bem absurdo também De forte E também, né? Tem o damage reduction Em 12% aqui Eu não sei se ele diminui O damage reduction do oponente Tipo assim O cara tem 12% Tem 30% de damage reduction Aí você vai reduzir 12% ali Ele só vai ter 18%, tá ligado? Não sei como é que funciona Essa parte aqui do damage reduction Mas só do cara ter menos 24% de ataque E special attack Do pokémon de maior ataque Me pareceu muito, muito roubado Isso aplica por 3 rodadas Reduz pela metade Os efeitos quando acionado novamente Então quando você está quase morrendo novamente Se você curar Alguma coisa do tipo ali Vai reduzir metade Imagine que aplica as duas vezes seguidas Tá ligado? Tomou um ataque e não morreu Aplicou uma vez Tomou outro ataque e não morreu Aplicou de novo Isso no graudo Me parece bem roubado Que deve tirar aí Mais, né 24% Se aplicar duas vezes, né Pela metade assim, tá ligado? Tipo Pode ser roubado Não sei como é que está Essa parada não Mas me pareceu bem interessante Para pôr no primograudo Então estou em dúvida Dessa máscara Com esse mega relógio Eu não vou pegar esse que tem hoje Vou deixar aí Para ver os seus comentários E vou analisar um pouquinho mais Entre esses dois itens Mas os outros Eu vou estar pegando aqui com vocês Aqui no vídeo, beleza? Então bora lá Abrir aqui Vamos vender essas paradas E vamos aí pegar os nossos itens, né Vamos lá Comprar o primeiro item Vou arrastar aqui para o lado E vou comprar o espelho Quero um espelho desse Vou ter certeza que está com um aqui E vou pegar um espelho desse aqui, tropa Pegamos o nosso primeiro espelho Nice Bora para o próximo item Isso aqui pode ser ruim Pode ser bom Se vocês quiserem esperar alguns dias Para pegar os itens Pode esperar alguns dias E depois eu trago, né Um feedback mais positivo para vocês Se os itens foram realmente muito bons Ou não Agora vamos pegar um mega patins, né Vamos pegar esse mega patins aqui E, né Outro item que a gente gostou bastante Que foi, né Esse item aqui Me indicaram Falaram que é muito bom Que vai aumentar bastante o dano E coisa do tipo Vou testar também Não sei se é realmente muito bom Mas como me indicaram Eu vou, né Confiar na cal Beleza? Então pegamos aí O colar misterioso Agora Bora, né Para mais um item Qual que era o outro item, tropa? Era qualquer flauta Agora eu estou em dúvida, tropa Em vez de eu comprar qualquer flauta Eu consigo comprar a máscara Né Que faz tudo isso aqui Tem esse monte de efeito louco E consigo comprar também O mega relógio Esse mega relógio me pareceu Tão absurdo de forte Eu estava querendo comprar ele Mas eu queria também Comprar um buffzinho de dano Qualquer coisa aqui Pela mega flauta E eu acho que eu vou levar O mega relógio Dos três O que eu mais gostei Acho que foi o mega relógio E já vou botar no meu graudo E vou deixar o item guardado Que é para a gente fazer a escolha depois Aí depois eu vejo direitinho Se eu quero realmente ali Aumentar o dano do Do Raikweza Eu só quero usar, sei lá Essa máscara, tá ligado? Porque tipo Isso me pareceu bem interessante, né Você vai tomar muito, muito Dano a menos Tipo assim Só que aí Qual que é o ponto? Ou a máscara Ela não vai ser boa no Giratina Tá ligado? Ela não vai ser tão boa no Giratina Né? Eu acho Ou vai Não sei Ela é um bom item tanque Mas eu vou levar esse mega relógio Eu achei esse treco meio broken, tá ligado? Essa redução de dano ali Do oponente com maior ataque Tudo demais Quando ele tá quase morrendo Acho que esse item vai encaixar bem no Graudo E se não encaixar bem no Graudo Eu passo por Giratina E volto a maçã pro Graudo Eu vou deixar um guardado Né? Aquela Poké Flota Eu tava certo de pegar ela Mas agora eu vou deixar aqui Um item guardado Que eu posso fazer uma análise Um pouco melhor ali Sobre os itens, beleza? Então tá aqui Pegamos os itens, né? Vou equipar aqui de uma vez Então no Xenas eu já vou botar O espelho Que eu gostei bastante aí Desse espelho Aqui no Celebin, né? Eu vou botar o Patins Que eu achei interessantíssimo também Na Giratina, né? A gente ia botar o item Eu não vou botar nela agora Eu vou botar aqui no Graudo Esse item aqui O Mega Relógio Beleza? Então nós vamos fazer os testes Na Raikweza Esse Bóbulus aqui É o mais broken Mas a gente vai fazer o teste desse item E no Ivelto Eu vou botar aqui o item Que tava no Raikweza E a gente vai então Resetar os itens, tropa O vídeo já tá bem grande, né? Então acho que eu vou fazer o seguinte, tropa Eu vou encerrar por aqui Eu ia até pegar aqui Uma Lugia com vocês aqui Vou ver só se Já tá aqui na Dex aqui Pra ver se o Iguinho Não já pegou a Lugia Não, não pegou ainda não Então a gente vai pegar então Uma Lugia aqui Rapidão E a gente já vai encerrar o vídeo Beleza? Então bora lá Um Tidion de 10 Vamos ver no que vai dar isso aqui Eu vou pegar essa Lugia Que eu preciso do dano extra ali Pra Raikweza O da Raikweza A gente não pode deixar passar, né? Será que ela é o nosso Maior DPS Vamos lá Dá mais um tirinho aqui Em breve também O nosso Xenesis já deve estar No máximo de estrela Já rodamos 3 ex, né? Se eu não me engano São 8 vezes, né? Vamos lá 4 vezes 5 vezes Opa Regiaice 6 vezes Tá, 7 vezes Dá ali E oitava, né? Provavelmente bem agora Agora Lugia Escolher Lugia Ok Pegamos a Lugia Então Vai na nossa conta já A Lugia Beleza, tropa? E a gente conseguiu Fechar o bonde aqui Da Raikweza Provavelmente isso aqui vai Aumentar bastante o dano extra Da Raikweza Cadê? Tava aqui Vai aumentar 15% de ataque físico E mágico Isso pra Raikweza aumenta Como se fosse 30%, né? E a gente vai Tá aplicando esses itens Talvez a gente melhore Um pouquinho aí A nossa conta, tropa Mas esse foi o videozinho Espero que vocês tenham gostado Se vocês já deixam de like Se inscrevam no canal Tamo junto É nóis E fui tropinha É isso